olá meus amigos bem vindo ao canal é tudo bem com vocês seguinte galera é agora em a pouco estava mexendo aqui na minha torneira elétrica da cozinha lorenzetti e eu estava semanas me batendo com essa torneira certo pois ela não estava ligando eu vi a resistência estava que as conexões aqui estavam um pouquinho gastas né podem reparar que daqui é do chuveiro lorenzetti também já explico para vocês tá o que acontece deixa eu virar aqui para dar mais claridade para vocês eu sei que está de noite mas eu decidi fazer o vídeo aí bem rapidinho eu tenho certeza que muitos estão com esse problema também tá vamos lá vamos para a explicação seguinte galera na torneira lorenzetti lá é basicamente esse sistema aqui certo eu tirei essas partes aqui de cobre lixei né ok aí eu coloquei lá né a torneira elétrica coloquei lá liguei e não funcionou aí eu virei ela lá de cabeça para baixo assim ó cabeça para baixo ou seja essa parte fica para cima eu já vou explicar para vocês lá e acreditem galera por causa de uma pecinha pequenininha de borracha não dá contato com as fases ó e pode ver que tá tudo desmontado ó né outra coisa eu troquei esses dois cabinho também que é da torneira elétrica e peguei o mesmo sistema o fio aqui da ducha beleza vou lá agora mostrar para vocês o que eu fiz na torneira elétrica bom estamos aqui ó na torneira elétrica podem ver que o sistema elétrico aqui é a mesma coisa da ducha ó é a mesma coisa bem dizer é a mesma coisa tá então vamos lá aqui dentro aqui tem uma borrachinha essa pecinha aqui certo que ó eu vou ligar aqui ó que ele faz essa peça assim ergue olha lá certo eu já troquei já troquei daquela troquei daquela ducha ali essa borrachinha aqui derreteu gente ó derreteu tá vendo ela é redonda aqui em cima ela estando redonda ali em cima ó ela fecha contato com essa peça aqui ó ela fecha contato com essa peça aí encosta aqui ó eu vou colocar aqui rapidinho deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem deixa eu ver deixa eu conectar aqui conectar os dois poros aqui beleza opa é eu vou dar uma pausadinha aqui vou colocar ali já volto tá beleza então galera olha conectei ali ó vocês vão ver que vai dar contato vai fechar contato entre as duas extremidades ali ó ó fiquem vendo ó entendeu boa né agora que eu vou fazer vou fechar ela aqui né vou fechar ela com essa pecinha aqui né tá tudo certo aqui a outra coisa essa pedra que eu falei ó aqui é da ducha que eu tirei é porque dá aqui tava muito ruim esse cabo aqui já tá tudo queimado aqui essa parte aqui é fase se não me engano o o cabo original da tá tudo queimado aí eu peguei na ducha que é praticamente igual e olha o cabo tava aqui tava em bom estado tirei e coloquei aqui e vamos fechar ela agora e não fechar tava na parte desligada né vamos encaixar aqui é de encaixe mesmo deixa eu voltar ela e eu vou voltar ela e eu vou apertar tá bom e eu ver ela tem que voltar e apertar mesmo eu vou apertar aqui com as duas mãos tá bom consegui fechar aqui agora tá cabo da volta por atrás ali e entra no castelete ali e tá ligar aqui ligar a panela e agora vamos ver se ela vai funcionar e não ver o legal adiuntor aqui eu coloquei e é isso aí galera funcionou olha aí ó tá aquecendo eu quero ver porque assim ó tá muito quente pra ser no no médio ali ó na pequena é mas o probleminha dela voltou e é tá acionando é então galera como vocês podem ver aí o o defeito que não tava funcionando consegui consertar só que quando desliga fica acionando a resistência aí eu percebi que uma coisa que não vai deixa eu ligar a luz aqui aí quando liga aquela bolinha que eu mostrei pra vocês lá ela fica acionada pra baixo assim ó entendeu aí eu vou fazer o que ela fica abaixada sabe aí os pinos ali ficam conectados o que que eu vou fazer eu vou tentar bolar um plano aqui e para que esse contato aqui ó quer ver deixa eu ver consigo filmar para vocês e a e cadê a aqui ó tá vendo galera aqui ó e a borrachinha caída ali ó ali ó ela não pode ficar assim tem que ficar assim ó e ficar erguida aí quando você desliga ela faz assim ó vai pra baixo aí fecha contato lá ó perceberam então galera eu acho que ó daí fica contato lá ó tá vendo ali ó tá vendo ali ó e não pode certo ó tá vendo ali ó ela tem que ficar assim aí quando você solta ela desce eu acho que é por causa da pressão da água aí fica acionando aqui ó vocês podem ver essa parte aqui não estão dando contato agora essa daqui tá tá vendo a parte borrachinha lá caída então acho que eu vou fazer isso galera porque é perigoso né bom vou fazer pra vocês o pior dela não funcionar eu consegui fazer ela funcionar agora eu vou tentar resolver esse dilema de todas essas lorenzete aqui que eu andei pesquisando quando você liga ela liga a resistência e quando você desliga ela fica torrando a resistência aqui aí você tem que eu imediatamente fiz assim foi desligado fazer o que né então eu vou tentar solucionar esse problema de ela ficar ligando a resistência mesmo estando desligado aqui beleza vou fazer alguns testes aqui e vou mostrar o que foi feito então o que eu percebi aqui eu acho que esse aqui é um erro de projeto sabe porque ó tirei aqui aí eu vou ligar lá vou ligar a luz aqui também a lanterna veja lá é pra eles ficarem assim estão vendo ali galera deixa eu virar pra lá pra não molhar aqui o celular olha lá quando liga tá vendo eles se unem essa parte aqui ó tá vendo pingando ali esse aqui vamos dizer que é um respiro dessa peça e pinga água ali né pinga água água ali e sai por esse buraquinho na tampa né que ela fica bem aqui aí pinga água vem aqui ó será que eu tento fazer mais um buraquinho aqui porque tá tendo muita pressão nessa parte aqui e essa válvula tem uma válvula preta aqui ó essa aqui que retém a pressão muito estranho né muito estranho você tá vendo ali galera entenderam o que eu quero falar quando você liga aqui ó as duas extremidades dentro do contato certo é que eu deixei um pouquinho encostado aqui pra fazer o teste pra vocês aí quando eu fecho totalmente essa tampa aqui ele imediatamente quer ver ó eu só vou ó tá aberto aqui né as extremidades ali ó repare tão longe uma da outra né então vamos lá eu vou fechar aqui entendeu não é fácil de fechar essa parte aqui também vou fechar aqui as duas mãos então galera olha só eu fechei ali só de eu fechar vocês podem ver que elas estão unidas aqui ó dando contato uma na outra aqui ó entendeu e com isso a resistência fica ligando essa daqui não tá o problema nosso é essa parte aqui ó da conexão é é um dilema ser resolvido aqui ó eu vou fazer mais testes aqui pra ver se eu consigo resolver esse defeito aqui com certeza eu vou ajudar muita gente aí mas vai ser difícil não é isso galera com muito sacrifício cheguei a um veredito aqui tava vazando aqui ó tava vazando água aqui ó perdão desculpa aqui ó conseguindo ver aqui aqui ó tava vazando água por aqui vazia vazava a pressão também tive que desmontar tudo o miolo dela tudo 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 agora vamos ver se olha até derreteu aqui agora vamos ver se com essa peça aqui ó essa borrachinha de vedação eu tirei daqui ó desmanchei aqui também agora vamos ver se para o vazamento para o vazamento eu vou voltar com o vídeo já montadinho aqui essa peça toda montada é difícil tirar isso daqui viu piaza quer ver essa parte é muito difícil de tirar essa parte difícil demais essas garrinhas aqui ó elas vão aqui dentro aqui e é bem difícil de tirar pode ver que essa parte aqui tá bem queimada essa parte aqui é do positivo da fase né beleza então vamos ver voltar com o vídeo com ela montada bom tá montado a base interna dela beleza galera tá aqui os poros tá tudo certinho agora vou encaixar a pecinha né cadê a peça essa aqui eu vou colocar no desligado né pra pôr na cabeça mesmo deixa eu ver uma coisa aqui ai já encaixou uma parte beleza deixa eu ver bom bom vamos ver se ah esqueci de fazer um teste aqui vamos fazer um teste aqui com vocês pra ver se os pinos se unem ou se tem algum vazamento vou ligar o registro aqui beleza agora vou conectar aqui conectado aqui vamos ligar o flash a luz né beleza tá desligado aqui tá tá ligado não percebi que essa peça não veio muito pra baixo não ali veio normal e essa aqui não então meus amigos olha isso essa pecinha vai ter que fazer esse trabalho aqui olha só liguei tá ligado fecha o contato ali né desliguei ela tem que voltar o que tá acontecendo pra resistência ficar acionando com a desliga essa pecinha aqui ela fica assim ó ela fica em contato aí por isso que a resistência fica ligada quando você desliga aqui né ó mais uma vez vou ligar deixou o contato ali tá vendo a borrachinha ali aí voltei fecha o contato certo só que tem um detalhe ó olha a situação que tá aqui a torneira ela está de pé vamos dizer assim né se eu deixar ela na posição normal essa borrachinha essa pecinha aqui ó ela fica ela sai ela sai e empurra essa parte aqui ó entendeu eu acho que isso deu um erro de projeto é um erro grave de projeto sabe eu já pensei em deixar ela ponta cabeça assim mas não tem como como que você vai usar dessa forma não tem como né entendeu então ó se ela funcionasse assim estaria perfeito mas infelizmente não está vamos seguindo aí até eu resolver esse problema aí galera acho que finalmente eu consegui consertar o defeito dela beleza que assim eu tenho que deixar aqui ó sabe porém ela liga ela liga e desliga numa boa beleza está esquentando está esquentando quer ver ó eu vou colocar aqui não liga no 1 ela não liga ela só liga aqui ó consegui achar pelo menos o defeito e ela está esquentando bem está esquentando está esquentando bem certo ó aqui embaixo aqui dá um é por causa do contato lá né vocês vão conseguir ver na câmera mas pelo menos eu consegui resolver dela ficar acionando a a resistência tá bom tem duas no vídeo vocês vão ver aí o problema que era agora está fechado os dois conectores aqui eu cortei meu dedo eles tinham que abaixar os dois abaixam dando contato né entendeu só que não subia quando desligava aí ficava os dois contato ali na extremidade que aciona aqui a a resistência isso não podia agora ficou legal tá resolvido aí por enquanto né se vamos ver aí o uso né conforme a gente vai usando ela vê se volta esse problema aí eu acho que vai ter que comprar uma outra torneira elétrica né ou levar na assistência e falar ela continua acionando a resistência menos ligada aí infelizmente já passou da garantia né a gente vai ter que desembolsar mas eu consegui resolver troquei uma borrachinha que tava aqui a molinha também tava meio cansada que ela vinha pra cima e pra baixo eu dei um aperto a mais troquei aquela borrachinha pequenininha que vocês viram aí no vídeo então galera espero ter ajudado a muitos aí tá que tava com esse problema tá bom obrigado a todos que ficaram até o fim aí me acompanhando aí no vídeo beleza então tá resolvido vamos ver se para esse problema beleza galera obrigado a todos e um abraço até mais tchau 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 tchau